Primeiro-Ministro de Portugal agradece o apoio ao Timor-Leste, o incêndio e Portugal. E a visita ao Estado do Timor-Leste para Portugal é a âmbito de celebração, acordo de cooperação entre Rairoa e o Palácio do Governo de Portugal, Lisboa. Terça, primeiro-Ministro de Portugal agradece o povo do Timor e o apoio ao incêndio que acontece em Madeira. Primeiro-Ministro português até tem ato de solidariedade para o povo do Timor-Leste, a tudo que tem, mas que o Timor do Cus e Portugal, mais bem a muito que o povo de Portugal. Hoje quero também aproveitar para lhe agradecer a generosidade do povo do Timor-Leste com as últimas tragédias que assolaram o nosso país, Portugal, um incêndio de grandes dimensões na Madeira, a que Timor-Leste prestou uma ajuda financeira de 2 milhões e meio de dólares, que é de facto impactante, porque significa que mesmo à distância estiveram ao nosso lado naquele momento. Infelizmente, posteriormente a esse incêndio, tivemos também um conjunto de grandes incêndios no território continental e igualmente temos a pré-disposição do Estado do Timor-Leste de nos ajudar. Antes nela, eu se reunião, Conselho-Ministro, o Governo do Timor-Leste aprova o orçamento milhão-rua-resim, onde apoia Portugal a intenção a tutelar vítimas Sira, nem sofrer o desastre, nem o que acontece em Madeira. Por informação, se o órgão de comunicação Sira, e a Portugal, até a Tengkatek, emana-não, e-mã-cê-tum-ac-mã-tê, não é uma basic atos ruas maksa-vítimas e incêndio refere. Romário Luneves, ZMN.